Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Prólogo Ano 1 do reinado do grande rei Crispinos, o Deus Rei Aéron do Palácio Real, Morada dos Reis Morada dos Reis Jamais houve um nome tão apropriado para uma cidade. Tudo nela era majestoso, magnífico, real. Mesmo parcialmente destruída há mais de quatro séculos e redescoberta há apenas doze anos, aquela mistura de ruínas ancestrais com reparos recentes, um choque do antigo com o novo, aumentava ainda mais a aura de lugar inigualável por toda Zândia. Apesar de ter feito parte do grupo que encontrara a cidade perdida e de viver ali desde então, Daniana ainda fitava em crédula a arquitetura fora dos padrões tradicionais. Os canais que entram e cortavam as ruas, os gigantescos colossos que representavam os monarcas adamares de outras eras, a altura impossível da pirâmide que servia como o Palácio Real, onde ela reinava ao lado do marido. Reinado que começará oficialmente há poucas horas. Ela não deixou de notar a ironia. Há mais de uma década, Daniana e Crespinos efetivamente reinavam na região. Eram figuras influentes a quem todos recorriam em momentos de crise. Desde que os dois lideraram o êxodo dos humanos que sobreviveram ao levante dos elfos até a morada dos reis, ela e o marido eram informalmente considerados autoridades e venerados pela população com um fervor que beirava o fanatismo. Além de façanhas heróicas, milagres eram atribuídos a Crespinos. E já havia uma religião em torno de sua figura. Agora, naquela mesma tarde, ele fora de fato reconhecido como o Grande Rei, após ter realizado mais um feito lendário. O fechamento dos portões do inferno, na região devastada onde outrora ficavam os reinos mais prósperos de Zândia, Redenheim e Blackenheim. Todos os monarcas e lordes locais finalmente cederam ao inevitável e se dobraram diante da voz de seus súditos. Entre todos os governantes de Zândia, só havia um grande protetor, um grande salvador. E esse era Crespinos, o Deus Rei. No topo da pirâmide, havia um conjunto de torres que observava a cidade inteira. Do alto da maior delas, que Daniana tomara para si como seu aéron, ela admirava a morada dos reis, assim como admirava a jornada do casal até aquele momento. Um relincho tirou Daniana dos devaneios, e ela viu a sombra de uma égua trovejante passar pela sacada onde estava. Karamir, achei que você fosse ficar para a assinatura do tratado. Montado no animal voador, o meio elfo fez que não com a cabeça enquanto nivelava a égua trovejante com a sacada no pico da torre. Ah, não. Já fiz minha parte na coroação de vocês. Toda aquela pompa e circunstância. Sem falar nos olhares tortos na minha direção. Não importa que sejam reis. Eu sei que perderia a cabeça e responderia a altura. O Crespinos agradeceria se você insultasse uns dois ou três deles. Disse Daniana com um sorriso. O velho amigo retribuiu o sorriso, e os olhos de tom azul metálico reluziram. Por isso mesmo eu não ficarei para a assinatura. Estou voltando para o oriente. A guerra com os elfos não para. Ele fez uma pausa, como se quisesse continuar falando. Controlou a égua trovejante para disfarçar a hesitação, mas Daniana percebeu a encenação. Diga o que está pensando, Karamir. Eu não concordo com como as coisas aconteceram. Era você que devia ter sido sagrada a grande rainha Daniana. Foi você que fechou os portões do inferno. Ela dispensou a ideia com um gesto. Eu apenas fiz o feitiço, mas todos nós lutamos. E sinceramente, Karamir, eu prefiro ser a suma magéia. Meus talentos e interesses estão nos estudos de magia. Interrompi tudo isso por muitas guerras, muitas aventuras com você, com o Crespinos, o Dalgor, e com tantos outros que deixamos pelo caminho. Interrompi pelas promessas e maquinações do Ambrósios. E francamente, não tenho a propensão nem a sanha para a violência que você e o Crespinos têm. Eu deixo para vocês dois, meninos, brincar de quem tem a espada maior para me impressionar. O meio-elfo fez uma expressão contrariada. Ainda assim, para mim, você será sempre a grande rainha. Obrigada. Mas eu já acho meu nome feio demais. Imagine, então, o reino virar Daniania. Aí era melhor permitir que os elfos vencessem a guerra de vez. Ela riu. Deixe que vire Crispínia. O Crespinos não cabe em si. Só fala nisso. Ele é o grande rei. Eu sou a rainha e suma magéia. Pronto. Está bom assim. Falando nisso, eu tenho que descer para assinar o tratado. Você não vem mesmo? Caramir puxou a crina da égua trovejante e fez que não com a cabeça. Despeça-se do Dalgore do grande rei por mim. Os olhos metálicos reluziram de novo. Diga que eu mandarei o quanto antes um colar de orelhas de elfo para combinar com a coroa. Daniana riu e revirou os olhos ao ver o meio elfo voar na direção do quartel-general de suas tropas. A garra vermelha. Sala do Conselho Real. Morada dos Reis. Aquele imenso espaço que Crispínios usava mais de uma década para confabular com os amigos e aliados mais próximos tinha sido batizado agora de Sala do Conselho Real. Só podia ser coisa de Dalgore, obviamente. O bardo adorava dar nomes pomposos às coisas e as autoridades presentes ali também adoravam a sensação de majestade e altivez. Todos tinham participado da cerimônia histórica que havia sagrado e reconhecido Crispínios como o grande rei da região sul do continente, que, a partir de agora, era chamada de Crispínia, seguindo as tradições antigas. As figuras importantes na reunião eram os soberanos e a monarca de Santária, Ragúzia, Nerônia e Dalínia, cujos títulos variavam dependendo da cultura local, além do rei anão, o Davar Bramocchi, vindo da Cordilheira dos Viseus. Todos aqueles reinos faziam fronteira com Hedenheim e Blackenheim, a próspera região destruída pela invasão demoníaca que brotou dos portões do inferno. E todos estavam ali para firmar um acordo de colaboração para que aquela tragédia jamais se repetisse. Presente também estava o nobre Malek de Hedenheim, cujas terras abrigavam Brauthor, a antiga ruína da civilização Adamar, que manteve os portões do inferno fechados por séculos. Por ignorância dele, as obras, para renovar aquele antigo fortim, causaram a abertura da passagem dimensional e a subsequente destruição de todo o reino de Hedenheim e da vizinha Blackenheim, justamente os primeiros reinos humanos independentes, fundados há mais de 400 anos. Malek era a imagem da vergonha pelo que acidentalmente provocara em Brauthor, mas os soberanos de Santária, Ragúzia, Nerônia e da Línia também deveriam sentir vergonha por não terem socorrido os vizinhos em seu pior momento. Apenas um homem respondeu ao chamado desesperado, o cavaleiro que havia liderado o êxodo de refugiados humanos da guerra com os elfos, o herói que descobrira a morada dos reis e a lendária espada Caliburnos, o homem que agora presidia aquela reunião com a coroa de grande rei. Crispinos acionou com a cabeça para Malek, que lutara a seu lado para selar os portões do inferno e perdera o uso do braço esquerdo no embate final com Bernicam, o líder dos demônios. Depois, passou o olhar firme para os rostos sérios do remago de Ragúzia, do bachá de Nerônia, do rei de Santária e da rainha Augusta de Dalínia. Todos tinham sua parcela de responsabilidade no desastre que reduziu Blackenheim e Heddenheim a uma terra de ninguém, que agora era chamada de Hermo de Brauthor. Ironicamente, a inação de todos aqueles soberanos levou Crispinos, o simples nobre cavaleiro-aventureiro, a uma posição de poder acima deles. O único alí que podia ser desculpado pela ausência de atitude era o Tavara não, uma vez que seu reino era isolado nas profundezas das montanhas e só se importava em fazer negócios com os humanos. Ainda assim, por mais óbvio que fosse o interesse mercantil que movia seu empenho e aproximação, o sujeito, apesar das pernas curtas, dera um passo com mais firmeza do que seus pares. Ao lado de Crispinos, a rainha Daniana e o duque Dalgor completavam a mesa. — Eu serei breve — anunciou o Grande Rei. — Todos viemos de uma grande comemoração e sei que os senhores e a senhora têm uma longa viagem de volta aos seus tronos. O que aconteceu em Heddenheim e Blackenheim não pode se repetir. Perdemos dois reinos por causa de um desastre que poderia ter sido evitado se houvesse uma centralização de poder, uma força de proteção sob um único comando capaz de responder ao perigo. — Vossas reais presenças me deram esse poder como o seu Grande Rei e pretendo agir de acordo. Ele deu uma rápida passada de olhos pelos presentes à mesa e continuou. — Para que os portões do inferno jamais sejam abertos de novo, erigiremos sobre o antigo Fortin de Brauthor, aquele que será conhecido como Fortin do Pentáculo, uma fortaleza com defesas místicas encantadas pela Suma Magéia, Crespi nos indicou à esposa com a mão, e defendida por uma tropa rotativa, composta por homens cedidos pelos quatro reinos humanos ao redor, de agora em diante, chamados de quatro protetorados, quando o assunto for o ermo de Brauthor e os portões do inferno. Dalínea, Nerônia, Ragúzia e Santária enviarão cavaleiros que serão comandados por Sir Malek de Heddenheim e, a partir de agora, Grão-Mestre do Fortin do Pentáculo. — De nossos amigos anões, de Fini e Arrou, que faz fronteira leste com o ermo de Brauthor, contamos com a ajuda na construção da fortaleza e a eterna vigilância para que nada ameace os portões do inferno, vindo da cordilheira dos vizios. Só para garantir que não haveria mal-entendido, uma vez que o monarca não falava o idioma comum com dificuldade, Dalgó traduziu as palavras de Crespinos para o Davar Bramock, enquanto o grande rei ouviu ponderações, opiniões, dúvidas e congratulações dos outros presentes. De vez em quando, Crespinos lançava um olhar cúmplice para Daniana, como se achasse uma colocação ridícula ou estapafúrdia, especialmente quando Osman, o obeso bachá de Nerônia, abria a boca. O deus-rei perguntou baixinho sobre Caramir e recebeu em resposta um gesto que indicou que o meu elfo tinha ido embora voando. Ele revirou os olhos e acatou uma sugestão de Nisíria, a rainha Augusta de Dalínia. Ouviu a oferta do jovem rei mago de Raguz e Aberoldos para ajudar a sua magéia no que fosse necessário e encaminhou o monarca para a esposa, que tentava se comunicar com o Davar Anão sobre a necessidade de pedras com propriedades mágicas para fortalecer o selo dos portões do inferno. Mal ou bem, aquela discussão não durou tanto tempo assim, e o espírito de colaboração pareceu ter tomado conta das autoridades. Ninguém queria ser a próxima vítima, como Hedenheim ou Blankenheim. Ninguém queria que seus reinos virassem uma área sem vida, como o ermo de Brauthor. Finalmente, com pequenos detalhes acertados, o acordo foi assinado por todas as partes. O jovem Sir Malek de Hedenheim, visivelmente emocionado pela honra de comandar o furtinho do pentáculo naquele pedaço de terra que tinha sido de sua família, foi o último a sair, não antes de arrancar do grande rei, a promessa de que mesmo que a tropa de pentáculos fosse rotativa, ele poderia permanecer até o fim de seus dias na defesa dos portões do inferno, caso Crespinos aprovasse seu trabalho naturalmente. — Parabéns, senhor, meu marido — disse Daniana quando finalmente estava sós com ele e Hidalgor. — Seu primeiro ato como grande rei foi um sucesso e todos saíram da reunião com vida. Achei que sacaria Caliburnos da bainha em algum momento. — Teve uma hora que eu quis esganar aquele sujeitinho gordo de Nerônia — resmungou Crespinos. — Conseguir que esses turrões concordassem com alguma coisa foi mais difícil do que enfrentar os demônios dos portões do inferno. Se reinar por sempre essa conversa mole com um bando de frouxos, sinto que vou ter saudade de empunhar Caliburnos. — Tende a piorar, Crespinos — falou Dalgor. — Se quiser, eu trago a obra de um colega bardo que versa sobre o peso da coroa sobre a cabeça de um rei. — Prepare-se para o pior. — Dito isso, o duque de Dalgória fez uma mesura ironicamente exagerada e saiu da sala após recolher a papelada que sacramentava o acordo. Sozinha com o marido, Daniana deu um beijo no rosto de Crespinos. — Bem, eu vou aproveitar a oferta do rei mago Beroudos e trocar ideias sobre o fortalecimento das proteções mágicas que lancei nos portões do inferno. — Falou antes de sair. Com a sala do conselho real vazia, Crespinos deixou passar um instante e foi até uma enorme tapeçaria na parede. Ele empurrou a cena que mostrava o antigo imperador deus Adamar realizando uma feitiçaria e revelou a existência de uma passagem secreta atrás da peça. O corredor sombrio de poucos passos de comprimento levava uma câmara ainda mais escura. — Crespinos falou para as trevas, sem se importar em acender uma fonte de luz. — Satisfeito, Ambrósios? — Por enquanto — respondeu o vulto negro completamente invisível naquele bril. — Meu plano deve garantir que os portões do inferno jamais sejam abertos de novo. Mas você deve permanecer vigilante para que todos cumpram um acordo. Os outros monarcas lhe devem obediência, não por temor, mas porque eles, assim como seus súditos, creem na sua figura. Todas as vezes que Zândia esteve em perigo, você surgiu do nada para salvá-la. Você é um deus agora porque as pessoas acreditam nisso. É capaz de comandar grandes poderes, mas o maior deles é a fé depositada em você. Use-a a seu favor. Ela é muito mais poderosa do que sua espada mágica, seu cavalo de pedra ou sua imortalidade. Crispinos não tinha muita paciência para conselhos e baboseira mística. De tudo o que aconteceu com ele até então, a questão da divindade ainda era mais difícil de aceitar. Ele preferia se ater aos problemas terrenos. Ainda assim, e se os quatro protetorados falharem em proteger os portões do inferno e eu estiver de mãos atadas com essas funções chatas de grande rei? Do fundo da sala veio uma risada cacarejante. Aí, meu caro, eu tramarei um plano de contingência para isso. Os portões do inferno Ano 30 do reinado do grande rei Crispinos, o Deus Rei O ruído da batalha ainda podia ser ouvido atrás da colina, mas para Baldur o conflito já tinha terminado. Não havia motivo para continuar lutando quando o dia estava irremediavelmente perdido. A honra faz fronteira com a estupidez. Ele tinha ouvido uma vez de seu mentor na arte da cavalaria. Não havia honra alguma em morrer ali, daquele fim de mundo do território contestado de Rurangar e mais uma disputa estúpida entre tiranos estúpidos. Baldur tinha visto guerra quase todos os dias, desde o início da vida adulta, quando deixou de ser um réle espagem subnutrido ao ser descoberto por Sardários, o cavalgante. Golpes e táticas que os cavaleiros treinados pelo nobre custavam assimilar, o jovem Baldur dominava em questão de horas. Em pouco tempo, não havia cavalo que o rapazote não domasse, nem manobra que deixasse de executar em cima de uma cela. As lições do cavalgante foram valiosas, mas nenhuma se mostrou mais importante do que aquela que Baldur aplicava agora. Não havia vergonha em fugir quando a derrota era inevitável. As antigas palavras voltaram à mente enquanto ele se arrastava pelo mato, com dois ferimentos na lateral do corpo que não paravam de sangrar. Baldur perderam o escudo e o cavalo que o acompanhava a duas campanhas, Roncino e Segundo, em homenagem à lendária montaria do deus rei Crispinos. Pobre animal! Se ele ainda estivesse em cima do cavalo, talvez conseguisse chegar ao rio Manso e dali procurar um vilarejo ribeirinho onde pudesse receber auxílio. A pé e sangrando, teria sorte se conseguisse sair do mato, e encontrar uma trilha ou estrada. Era a segunda vez que Baldur executava uma fuga desse tipo na vida. Ele revirou os olhos ao pensar que esta tinha cara de ser a última. A primeira foi justamente quando Baldur escapou do Fortim de Vila Maior, então defendido pelos dragões de Hurangar, a famosa companhia mercenária de cavaleiros de Sardários, o Cavalgante. Com uma força três vezes superior, o inimigo rompeu os portões e tomou a pequena fortaleza. Baldur jamais se esqueceria do velho mentor, abatido por flechas em plena fuga ao lado do pupilo. Antes de morrer, Sardários ainda conseguiu golpear o lombo do cavalo de Baldur no momento em que o jovem cavaleiro hesitou. Baldur não olhou para trás, apenas cavalgou a toda velocidade para honrar a velha lição do mestre. Aquele tinha sido o dia mais triste da vida do rapaz. Hoje, sem um cavalo para conduzi-lo e com o corpo sangrando, ele invejou aquele momento horrível do passado. Pelo silêncio que vinha além da colina, o combate deveria ter acabado. Em breve, o lado vencedor, as forças leais a Lord Voldar, mandaria batedores atrás de desertores. Sentindo uma dor profunda com os movimentos, Baldur arrancou a túnica ensanguentada que indicava seu serviço ao inimigo de Voldar na região, o general Margan escudo de chamas, e enfiou no buraco fundo da raiz de uma árvore. Ele sabia que seria identificado de qualquer maneira, mas se estivesse sem o brasão do escudo flamejante do general Margan, talvez a chance de sobreviver a um encontro com batedores aumentasse. Não que Baldur achasse que sobreviveria dali a cem passos. Subitamente, a floresta acabou em uma trilha. Baldur recostou-se em uma árvore, pressionou mais a lateral do corpo para estancar o sangue e renovou o fôlego. Não se ouvia nada do barulho do rio Manso, e qualquer direção da trilha poderia levá-lo de volta à colina que rodeava o vale de onde fugiu. Baldur fechou os olhos e fez uma breve prece ao deus rei Crispinos, o patrono de todos os cavaleiros. Ele rogou por orientação, como um bom cavaleiro. Quando abriu os olhos, sentiu o brilho do sol vindo pela esquerda. O sol era óbvio. Um dos símbolos no estandarte do deus rei. A luz foi enviada por Crispinos para guiá-lo naquele momento de aflição. Após outra prece em agradecimento, Baldur seguiu pela esquerda, mancando dolorosamente. A trilha era um caminho sinuoso, do tipo que fazia a alegria de bandoleiros, que poderiam estar à espreita em qualquer curva. Porém, Baldur desconfiava de que o combate recente na região, disputada por Voldar e Margan, tivesse afastado qualquer salteador de bom senso. Não importava de que lado estivesse, um cavaleiro profissional sentia prazer em abater ladrões de estrada. Geralmente a pé, os salteadores eram presas fáceis para qualquer companhia montada, que representavam uma ótima distração e oportunidade de treinamento. Ainda assim, Baldur deixou o espadão mais ao alcance da mão, agora vermelha e escorregadia de tanto sangue. Ele se imaginou tendo que sacá-lo às pressas e vendo a arma voar de sua mão. De repente, além da dor, do sangramento e do cansaço, Baldur registrou uma fome maior do que o mundo. Tudo aquilo deixava a mente tonta, os olhos turvos, e agora esses mesmos olhos pareciam ter lhe pregado uma peça. Baldur pensou ter visto um homem na trilha, um pouco ao longe. Ele notou que o vulto vinha acompanhado por um burrico. Só podia ser um viajante, pois nem um soldado, um batedor ou um salteador usariam um burrico. A imagem do homem ficou mais nítida a cada passo que ele e Baldur davam em direção um ao outro. Mesmo à distância, foi possível notar que o sujeito estava seminu. Ele vestia apenas um saiote. O cavaleiro calculou que fosse um mendigo, uma vez que o tempo naquelas partes pedia no mínimo uma boa capa ou uma túnica, mas não um torso despido. Ainda assim, talvez o homem soubesse informar a localização do rio Manso. Mais empolgado e seguro, Baldur, já quase sem forças, finalmente parou para aguardar o mendigo. Pensou em erguer o braço para assaldá-lo quando notou uma espada presa ao forje do burrico. Agora já era tarde. O homem tinha percebido sua presença e começava-se a dirigir até ele. Baldur levou a mão ensanguentada ao espadão, mas o cabo escorregadio escapou. Ele firmou os pés no chão e... não viu mais nada. Quando abriu os olhos novamente, Baldur deu de cara com um rosto bronzeado que devolvia seu olhar. Precisou de um tempo para se lembrar de onde estava e do que tinha acontecido antes de tudo escurecer em sua volta. Ele teve um sobressalto ao perceber que estava deitado e tateou bruscamente atrás do espadão. Calma, homem. Só vim verificar suas bandagens. Disse o estranho. Assim, de perto, Baldur notou como o sujeito era diferente de todo mundo que ele conhecia. Cabeça raspada, nariz adunco, corpo atlético, pele corra de cobre e como uma pintura em volta dos olhos. Talvez fosse uma tintura de guerra, pensou o cavaleiro. O contraste com o próprio Baldur era enorme. Ele tinha pele rosada, barba farta, vasta cabeleira, castanha puxada para o ruivo e um corpo anzio com, no mínimo, duas vezes o tamanho do estranho homem de Saiote. Mas o fato mais digno de atenção no momento era que seu espadão havia sumido. Sem arma, seria melhor falar grosso, mesmo que Baldur não tivesse forças para bancar a intimidação. Quem é você? E por que me derrubou? O sujeito desandou a rir. A figura era realmente esquisita. Baldur temeu pela vida. Eu derrubei você? Amigo, você que caiu de uma dura a poucos passos de mim. Só o acudico de seus ferimentos. Não se agite ou voltará a sangrar. Eu costurei você com cordel de tripa de bode e passei um ungüento de coroa de princesa. Mas é bom não brincar com a sorte. Se os cortes se abrirem de novo, não terei cordel suficiente. O estranho notou que não parava de falar e fez uma pausa. Ah, sim. Meu nome é Odlanor. Odlanor esperou que o jovem ferido respondesse à mão estendida. O barbu do grandalhão parecia meio desconfiado, mas finalmente o cumprimentou. Baldur, falou ele sem dizer mais nada. Como se tivesse encontrado um bicho arredio e ferido, Odlanor apelou para o gesto mais diplomático que conhecia. Você perdeu muito sangue. Deve estar fraco e faminto. Quer comida? Tenho algumas provisões no burrico. O homem de saiote indicou o animal com a cabeça, sem tirar os olhos do rapaz sentado no chão, apoiado em um tronco de árvore à beira da trilha. Diante do olhar ainda desconfiado de Baldur, ele bufou. Ora, vamos. Se eu quisesse matá-lo, não teria me dado ao trabalho de gastar a pouca comida que tenho colocando veneno. E muito menos teria feito curativos. Você desmaiou por duas horas, pelo menos. Ainda bem que eu também precisava de um descanso. Portanto, não foi problema ficar de vigília na trilha. Agora, que tal recuperar as forças para sairmos daqui? Vencido pelos bons argumentos e pelo estômago, Baldur concordou com a cabeça. Em pouco tempo, ele estava devorando algumas frutas de uma carne que, segundo o estranho homem semi-nu e pintado, tinha sido de um coelho caçado um pouco mais cedo, enquanto Baldur esteve inconsciente. Os restos de uma pequena fogueira já apagada confirmaram a história. A carne estava dura e era a pior parte do bicho. Com certeza, as sobras guardadas para o momento em que o estranho ferido se recuperasse. Era justo, considerou o jovem cavaleiro. Mas a gentileza do viajante de Saiote ainda não justificava o sumiço de seu espadão. Baldur esqueceu a comida por um momento e passou a encarar o sujeito. Você está achando curiosa a minha aparência, não é? Perguntou Odilanor. Silêncio da parte de Baldur. Não era bem isso. Mas sim, de fato, ele também estava curioso. O viajante era muito esquisito, diferente de tudo que o cavaleiro já encontrara. Aqui estão ao norte de Zândia, nesta área contestada por tiranos que se multiplicam como kobolds. Imagino que você nunca tenha saído por aí e visto o resto do mundo. O silêncio de Baldur serviu como resposta positiva. Muito bem. Eu sou um adamar, a quem vocês, humanos, veneraram como deuses por mais de dois milênios, até nosso império ruir. Hoje somos poucos, e estamos espalhados pelo mundo, em grande parte esquecidos, e certamente indignos de adoração, feliz ou infelizmente. Depois de quatro séculos de decadência e sumiço, os estudiosos humanos, por exemplo, dizem que nós, Adamares, somos uma raça em extinção. Odilanor levou as mãos ao peito, sorriu e continuou. Mas eu não me considero em extinção e espero continuar assim. Baldur terminou o último pedaço duro de carne e comentou. Realmente, eu nunca vi alguém como você. É um deus de verdade? Só existe um, o deus rei Crispinos. Odilanor abaixou o olhar. Crenças à parte, sim, existem pouquíssimos de nós ainda espalhados pelo mundo. E o número de Adamares que passa pela faixa de Rurangar é ainda menor, imagino. O que você veio fazer aqui, então? Perguntou Baldur. Esta região está em guerra há décadas. Os homens do Lorde Voldar e do General Margan, escudo de chamas, disputam todas essas terras até a fronteira de Auluzia, bem no oeste. Se não quer ser extinto, aqui não é um bom lugar para andar à toa por uma trilha. Eu adquiro raridades. Você é um ladrão? Por instinto, a mão de Baldur foi novamente ao espadão. Mas a bainha em sua cintura continuava vazia. O jovem cavaleiro ficou furioso consigo mesmo por ter se deixado distrair pela fome e pela conversa esquisita do estranho, a ponto de não ter exigido o retorno da arma assim que despertou. Era um erro que pretendia corrigir agora. Onde está meu espadão? Calma, amigo. Sua arma está no burrico? Oddlanor ficou de pé e foi até o animal. O espadão estava enfiado atrás de um alforje, ao lado da própria espada do Adamar, com uma estranha lâmina. Parecia meio curva, mas Baldur não conseguiu ver direito de onde estava e com o alforje por cima. O Adamar pegou a arma do cavaleiro e a devolveu a ele, que agradeceu com a cabeça. Baldur aliviou a expressão fechada, mas não deixou de encarar o viajante. E não sou um ladrão, disse Oddlanor. Como falei, eu adquiro raridades. Meu negócio são lendas e histórias. E como tirar proveito delas? Baldur também ficou de pé, ainda com dores, e embainhou o espadão enquanto sustentava o olhar do outro homem. Lendas e histórias? Você é um bardo? Pode-se dizer que sim. Sei uma canção ou outra e mais histórias do que você teria tempo para escutar. Porém, eu me sustento colocando meu conhecimento a serviço de pessoas poderosas e endinheiradas. Isso já me levou até a morada dos reis. Ao ouvir o nome da capital de Crispínia, o grande reino ao sul da faixa de Hurangá, que fora unificado pelo deus rei Crispínus, Baldur arregalou os olhos. Ele passou uma vida inteira ouvindo lendas sobre o monarca, suas façanhas impossíveis e a capital inacreditavelmente imponente e luxuosa. Você conhece o grande rei? Bem, eu já fui à cidade, mas não entrei na corte. Comprei isto aqui. Oddlanor voltou ao burrico. Retirou uma garrafa de cerâmica do Oforge e exibiu o rótulo para Baldur. O vinho que vamos beber agora tem a chancela da coroa de Crispínia. Quem me vendeu disse que é o preferido da rainha Daniana. Embora eu ache que o homem diga isso para todo mundo. Se for um vinho vagabundo, quem sabe um dia eu não volte lá para tirar as satisfações. Quem sabe eu não volte até acompanhado por você, um devoto declarado do deus rei. Baldur impertigou-se. Ou, pelo menos, ajeitou o corpo até onde os ferimentos deixaram. Todo cavaleiro que se preze tem o deus rei como seu patrono. Todo cavaleiro quer conhecê-lo e ser sagrado pelo toque de Caliburnos. Eu gostaria muito de um dia poder ver o grande rei Crispínus cavalgando Roncínus, o cavalo de pedra, você sabe. Ordlanor concordou com a cabeça. Como bardo, ele conhecia a história de Roncínus, a montaria de pedra achada em uma ruína a Damar quando Crispínus e sua comitiva de heróis foram emboscados por orques. No meio do combate, a estátua de um cavalo ganhou vida e galopou até o jovem guerreiro, que só seria sagrado o grande rei anos depois. Em retrospecto, aquele foi considerado o primeiro sinal de sua divindade. Cercado por todos os lados, Crispínus montou num animal de pedra e cavaleiro inigualável que era e continuava sendo até hoje, deu cabo de todos os oponentes para salvar os amigos. Porém, como bombardo, Ordlanor sabia a verdade por trás da lenda. Roncínus tinha sido encontrado acidentalmente por Crispínus em uma choça infecta que fora abandonada por orques. As criaturas provavelmente deixaram o cavalo de pedra para trás ao fugirem de uma ameaça maior, sem noção do tesouro que a montaria encantada representava. A história patética apenas ganhou um verniz épico pela pena do então menestrel da comitiva de Crispínus, Dalgor, e era repetida a exaustão por todos os bardos até hoje, inclusive por Ordlanor, apesar de ele saber a verdade. Eu imaginei que um guerreiro sonhasse com uma espada mágica como a própria Caliburnus, comentou Adamar. Sou antes um cavaleiro do que um guerreiro, amigo. Pela primeira vez, Baldur se sentiu à vontade ao lado do estranho. Ordlanor pegou uma caneca pendurada no alforje do burrico, encheu de vinho e passou para ele. Muito bem. Você já sabe muito de mim. Mas eu apenas sei que é um cavaleiro antes de um guerreiro e que foi encontrado ferido à beira de uma trilha. Talvez fosse o cansaço, ou então a oferta de comida e bebida. Talvez fosse a conversa sobre a morada dos reis e Crispínus, ou, quiçá, aquele estranho tom de voz do Adamar, uma voz com uma melodia esquisita, praticamente sobrenatural, que era envolvente e digna de confiança. Mas Baldur não teve receio em confessar que desertou de um combate para alguém que acabara de conhecer. Não tenho muita coisa interessante para contar. Eu faço, digo, fazia parte de uma companhia de mercenários a serviço do general Margan e Escudo de Chamas, lotado na divisão de cavalaria. Como eu disse, toda essa área aqui ao sul do Rio Manso e para lá do Bosque do Cipoal está sendo disputada entre ele e o Lord Voldar. O inimigo levou a melhor e fomos massacrados. Baldur baixou os olhos, como se fosse verificar os ferimentos, e concluiu. Eu resolvi fugir. Seismet, Neb, Iret, Shesmei, ou a honra faz fronteira com a estupidez. Se não tivesse fugido, você seria um homem honrado e morto, ou um estúpido morto, segundo o ditado. Isso era o que o meu falecido mentor, Sardários, o Cavalgante, sempre me dizia. Falou Baldur com olhos arregalados. Você o conheceu? Odlanor não conseguiu evitar o riso e tomou um gole do vinho servido em outra caneca. Não, mas se o mentor deve ter sido um sujeito letrado. Isso está no Manuário de Guerra, de Jolanor, o antigo general Adamar. A tradução é difícil de conseguir. Ele fez uma pausa e continuou. E agora o que você pretende fazer? Baldur percebeu que não sabia como responder. Mal esperava ter sobrevivido ao combate e à fuga pela floresta. Quanto mais ser socorrido por um estranho que era literalmente estranho. Mas, ao mesmo tempo, tão amigável e genuinamente confiável. De fato, agora que havia desertado e perdido todos os colegas de armas no combate com as forças de Lord Voldar, o Cavaleiro se indagava o que lhe restava fazer. Ele deu de ombros e olhou ao redor, meu perdido. Pois bem, falou Odlanor. Eu tenho que ir a Tolgarecol, que é um pouco longe daqui. Você conhece a cidade? Baldur fez que não com a cabeça. Por dentro, o Adamar ficou aliviado. Se o Cavaleiro conhecesse Tolgarecol, provavelmente saberia que ela fazia fronteira com a Grande Sombra e o Império de Corangar. E não seria fácil convencê-lo a passar perto daquele lugar infestado de demônios e mortos vivos. Quanto menos Baldur soubesse do destino final, melhor. Ele continuou explicando. Tolgarecol fica fora de Rurangar e longe de todos os conflitos pouco importantes dessa região. Lá, ninguém saberia que você saiu de um combate. Odlanor evitou dizer que lhe desertou. Uma companhia armada cairia bem, especialmente a de um sujeito do seu tamanho. Nós não teríamos problemas na viagem, eu lhe garanto. Baldur riu. Não sei se você percebeu, mas estou ferido e sem cavalo. Eu não serviria para muita coisa. Odlanor devolveu a risada e serviu mais vinho para os dois. Os ferimentos cicatrizarão logo, antes mesmo que você perceba. Um guento de coroa de princesa é milagroso. Quanto à questão do cavalo, bem, eu acho que tive uma ideia de como conseguir uma montaria. O sujeito piscou um olho pintado, abriu um sorrisão reluzente no rosto bronzeado e brindou com Baldur. Depois, desandou a explicar o tal plano. Capítulo 2 Masmorras das Cidades Livres de Tolgarecó Derek Black já teve dias melhores do que o de hoje. Apreciador das boas coisas da vida, até ontem ele tinha muitas vantagens como chefe de segurança de Don Mirren, um dos mais ricos mestres mercadores de Tolgarecó, apesar dos riscos inerentes ao cargo. Elas incluíam um bom soldo, acesso a mercadorias finas, especialmente vinhos, peças de vestuário e armas, e a chance de circular na alta roda das Cidades Livres. Havia outra vantagem, porém, da qual Derek não podia se vangloriar por aí, como o costumava fazer nas tavernas e bordéis de Tolgarecó. Ele era amante de Dona Mirren, a insaciável esposa do patrão, uma mulher avançada na idade e mais avançada ainda no assanhamento. Tinha um apetite sexual de deixar envergonhadas as moças da Vila Graciosa, a zona de prostituição das Cidades Livres. A voltar a Tolgarecó após proteger uma caravana e outra, Derek mal tinha tempo de frequentar os bordéis, pois Dona Mirren era exigente e sempre dava um jeito de chamar o Capitão Black, uma patente inventada pelo próprio, pois ele nunca fizera parte de um corpo militar de verdade. Para uma reunião sobre a segurança da Vila dos Mirren. Foi uma dessas reuniões, geralmente na cama do casal, mas às vezes no chão do quarto de vestir, como a de ontem, que acabou interrompida por Don Mirren, recém-chegado de uma frustrante sessão de acordos com a Câmara de Comércio de Tolgarecó, que acabara mais cedo. A frustração que o mestre mercador teve ao chegar à Vila foi ainda maior. O que começara com um golpe de sorte terminou naquele flagrante azarado. Há sete anos, Derek Black havia sido contratado para acompanhar as caravanas de Don Mirren como um simples guerreiro. Era apenas mais um sujeito violento com talento para armas, entre tantos outros a serviço do patrão. Então, aconteceu de ele estar no lugar certo, na hora certa, bem ao lado da carruagem do casal, quando os Mirren foram ao casamento de um parente e o comboio sofreu um ataque de bandoleiros. Ao matar o sujeito que avançou contra a esposa do mestre mercador e por ter sido um dos poucos seguranças de pé quando o combate terminou, Derek caiu nas graças de Don Mirren. E nas graças de Dona Mirren também. O caso durou muito bem. Até ontem. Hoje, o mundo de Derek Black estava arruinado. Preso nas masmorras de Togarecol, ele esperava pela execução, que ao menos viria rapidamente, para impedir logo que corresse qualquer boato da traição. Quanto mais tempo se passasse, mais chances Don Mirren tinha de se tornar conhecido como corno. Nas cidades livres, o acusador tinha o poder de comprar a velocidade e o grau de rigor da sentença. Especialmente, se fosse da aristocracia mercantil contra um réu plebeu. Ter vindo do outrora próspero reino de Blackenheim, ser um Black, como os antigos habitantes eram chamados pelo povo de Crispínia e dos territórios independentes, como a faixa de Hurangar e Togarecol, não servia de nada, depois que Blackenheim e a vizinha Hedenheim foram destruídas por uma invasão demoníaca. A execução da moda nas cidades livres consistia em ter os testículos arrancados e jogados para cães que eram mantidos famintos há dias. Depois, os animais avançavam e tratavam de dar cabo do resto do indivíduo. Derek de Blackenheim suspeitava que Don Mirren usaria os cães da própria vila, os mesmos cachorros que Dona Mirren afirmava que o esposo preferia a ela. Os bichos eram meios velhos e tinham a dentição gasta. Derek sabia que teria uma morte lenta e muito dolorosa. E o pior era que, para falar a verdade, ele gostava daqueles cães e sempre brincava com os animais quando entrava e saía da vila. Derek Blackenheim estava calculando quanto tempo levaria para ser devorado por cachorros ceniz quando as contas foram interrompidas por uma voz que veio do fundo da cela. — Por que você está aqui? Por enquanto, a voz não tinha dono. Ela veio de uma sombra e ecoou em meio ao pinga-pinga das goteiras. Era aguda, mas terminou grossa. A voz de um menino em processo de virar rapaz. Derek apertou os olhos e distinguiu uma silhueta em um canto escuro. Um garoto em roupas grandes demais para o corpo franzino. Foi possível perceber que estavam puídas, mesmo naquele breu. Eram roupas bem diferentes do fino traje de segurança, quer dizer, de capitão. Reziamente pago que Derek de Blackenheim ainda enxergava. Pelo menos uma ou duas moças suspirariam no momento da execução antes de virarem o rosto com repulso adiante da carnificina. Quem espera ter os testículos arrancados e devorados encontra consola em qualquer coisa, até mesmo em morrer alinhado e desejado pelas mulheres. Bem, diga! Por que está aqui? Repetiu a voz um pouco esganiçada. Não lhe interessa, moleque? grunhou Derek. Veio um muxoxo do escuro. Eu só queria puxar papo. Derek Black levou a mão ao rosto, esfregou a cara e respondeu com outro muxoxo. Realmente, qualquer coisa seria melhor do que ficar pensando no manjar dos cães de Don Mirren. Conversar faria bem, mesmo que o diálogo fatalmente chegasse ao assunto, como ele tinha certeza de que aconteceria. Meti um chifre em um mercador podre de rico, respondeu Derek com um suspiro. Ih, vai virar comida de cachorro! A mão de Derek Black voltou ao rosto. Realmente, não demorou nada para a conversa chegar ao assunto. O jeito, agora, era tentar contorná-lo. Ao que parece, é a execução preferida de dez entre dez mestres mercadores em Togariacol. E você, moleque? Por que está aqui? O rapazote finalmente saiu da sombra. Ele se curvou um pouco até onde as correntes que o mantinham preso à parede permitiam. Era realmente um menino, prestes a virar homem. Ou não, dependendo da gravidade do crime. Eu sou um chaveiro. Derek Black bufou. Chaveiro era a gíria das ruas das cidades livres para ladrões de residências e lojas, mas que também era aplicável aos pivetes dos mercados lotados. Pelas roupas esfarrapadas e enormes do garoto, ele certamente não seguia o sentido literal da profissão. O rapazote notou a reação de Derek e mostrou-se ofendido. É sério? Eu sou um chaveiro. Eu trabalho atrás do empório do Dimas, perto da fonte na Rua Torta. Derek Black perdeu a paciência com o que era claramente uma mentira. O verdadeiro chaveiro daquele endereço consertava as trancas dos baús de Don Mirren. Não, era melhor não lembrar daquilo. Claro, você é um chaveiro e eu sou um kobolde, disparou Derek. O senhor é meio grande para um kobolde, senhor. Ele tem um sorriso desanimado diante da resposta sagaz do moleque. Derek de Blackenheim, ou simplesmente Derek Black, como somos chamados por essas partes. E não precisa do senhor. Meu nome é Kyle. Não sou um bloco e não sei das quantas, mas sou mesmo um chaveiro. Kyle notou pela expressão do guerreiro bem vestido que seria inútil tentar convencê-lo de que ele era um chaveiro de verdade, ou tinha sido. Órfão desde a última epidemia de tosse vermelha em Togarecol. Kyle fora aprendiz de mestre Moranos, que lhe ensinou tudo sobre chaves, trancas e fechaduras. Mas o velho jogava demais, perdia mais ainda e acabou pagando as dívidas com a vida recentemente. Sem família e sem um teto, o menino teve que se virar como a outra espécie de chaveiro, que era uma verdadeira praga pelas ruas das cidades livres. pivetes em bandos aterrorizavam os mercados e disputavam com escravos coboudes as migalhas da sociedade de Togarecol. Kyle, pelo menos, tinha os conhecimentos de mestre Moranos para garantir recompensas mais gordas do que um mero esbarrão na praça renderia. Infelizmente, ele fora preso justamente ao arrombar o gabinete de um magistrado quando o homem abrira a porta, acompanhado por sua guarda pessoal. De nada adiantou o argumento de que aquilo era uma venda de maravilhosas gazuas, uma oportunidade única. Kyle acabou sendo capturado, ainda que somente a uns três quarteirões do local. Pelo menos, ele dera uma canseira nos sujeitos. Quem espera ser executado por roubo encontra consolo em qualquer coisa, até mesmo em morrer com orgulho da própria agilidade. Antes que Kyle pudesse continuar a conversar com o tal Derek e seu pedante sobrenome, os ouvidos aguçados do rapazote captaram a aproximação do carcereiro. Ele voltou para as sombras. Vem gente aí, anunciou o chaveiro. Derek virou o rosto com uma expressão intrigada e só percebeu que era verdade quando ouviu o tilintar de chaves do outro lado da porta maciça. O postigo se abriu e o carcereiro examinou o interior da cela. Em seguida, a fechadura emitiu um clique e a porta rangeu ao ser aberta. Com uma lamparina na mão, o carcereiro mais uma vez confirmou que Derek Black estava devidamente acorrentado à parede e deu um passo para trás. Aqui está ele, milord. Falou o homem ao estender a mão para o corredor. Derek e Kyle ficaram curiosos com o tratamento e fizeram a mesma expressão intrigada. Um vulto negro surgiu diante da porta, ainda no corredor e a manga de uma capa se estendeu até a mão do carcereiro. Novamente ecoou um tilintar, agora de moedas em uma bolsinha de couro. O homem rapidamente embolsou a quantia e deu outro passo para trás, a fim de ceder mais espaço para a figura misteriosa. A silhueta escura entrou na cela e o tênue luar que penetrava pela janela alta do cárcere não ajudou muito a definir os traços de quem quer que fosse a pessoa. Aliás, o vulto parecia diminuir a iluminação do ambiente, mesmo com a fonte de luz da lamparina do carcereiro na porta aberta. Era como se o luar tivesse se retraído com medo. Pelo menos foi isso que aconteceu com o carcereiro, que prontamente trancou a porta e foi ouvido se afastando dali com passos apressados. Após um curto silêncio, a figura de capa negra e rosto oculto pelo capuz se manifestou sem rodeios. Derek de Blackenheim, meu nome é Ambrosius. A voz era rouca e áspera, a voz de um velho encarquilhado. O homem de preto fez uma pausa para esperar pelo efeito desejado que sabia que aconteceria. Dito e feito, Derek Black estava de olhos arregalados, enquanto Caio conteve um suspiro de incredulidade. Ambos estavam diante de uma das figuras mais poderosas de Stogarekow, que os rumores garantiam controlar metade da Câmara de Comércio, bem como a Guarda Municipal e outros elementos mais escuros da sociedade local. Ambrosius poucas vezes era visto fora do habitat natural. Uma mesa em um canto mal iluminado, na tavera da Lança Quebrada, de onde ele tecia uma teia que cobria cidades livres e que influenciava até mesmo Corangar e Crispínia, se era possível acreditar no que os bardos contavam. E ali estava ele, em uma cela fétida das masmorras de Stogarekow, apresentando-se a Derek Black como se o ex-chefe de segurança de Don Mirren não soubesse quem era o sujeito de capa negra. Derek saiu do transe e respondeu ao cumprimento. Lorde Ambrosius é uma honra. Ambrosius foi seco e rápido na resposta. Eu não sou Lorde de nada. Sou apenas Ambrosius. Deixe os títulos para quem se importa com eles. Capitão Black. Ele fez outra pausa dramática e finalmente foi direto ao assunto. Derek de Black and High, eu preciso que você participe de uma missão arriscada. parto do princípio de que vai aceitá-la sem saber o que é ou simplesmente me retirarei para deixá-la à mercê do destino cruel que o aguarda. Eu soube que os cães de Don Mirren têm grande dificuldade para mastigar. Derek Black sentiu uma breve pontada nos testículos, um irônico lembrete do que ocorreria caso não topasse seja lá o que fosse que o homem mais poderoso de Stogarekow propusesse. Sempre oportunista e jamais disposto a olhar os dentes de um cavalo dado, ele aceitou a proposta imediatamente com um aceno positivo de cabeça. Nem lhe passou pela cabeça como poderia participar de qualquer empreitada se estava preso nas masmorras. Naquele momento, a mente foi tomada apenas pela onda de esperança. Não quis pensar e nem se interessava em saber como ficaria sua situação com Don Mirren. Derek finalmente recuperou a voz. Estou a seu dispor, Lord Ambrosius. Falou o guerreiro com a sinceridade que só os condenados demonstravam. O carcereiro voltará então para soltá-lo, disse o vulto negro. Quero que vá à taverna da lança quebrada onde há um aposento reservado em seu nome. Lá, você será posteriormente chamado por mim para acertarmos os detalhes da missão. Ambrosius começou a se voltar para a porta quando uma voz surgiu do fundo da cela. Eu também posso ser muito útil, seu Ambrosius. Chateado com a interrupção, a figura encapuzada preferiu reagir com grosseria a simplesmente ignorá-la. Eu duvido que um chaveiro seja útil para alguma coisa. Kyle, ao ver que o homem erguer a manga da capa preta para bater na porta e chamar o carcereiro, correu a responder e agir. A chance de liberdade estava prestes a ir embora. Sim, eu sou um chaveiro. Em seguida, com um ímpeto que surpreendeu o próprio Ambrosius e o ainda atônito Derek Black, Kyle gesticulou rápido como uma gazu escondido entre os dedos e fez as correntes saírem dos pulsos. Então, o rapazote subiu agilmente pela parede da cela até se agarrar nas barras da pequena janela. Equilibrado precariamente com os dois pés e apenas a mão esquerda, ele usou a direita para soltar uma barra e jogá-la lá embaixo no chão. O baque seco do objeto metálico assustou Ambrosius e Derek. Eu já tinha soltado essa barra, mas as outras duas precisam de uma força a mais. Eu esperava que alguém ficasse preso comigo para me ajudar a fugir. Tudo aquilo saiu na velocidade de uma frase curta e o fôlego de Kyle foi logo embora, esgotado pelo nervosismo e esforço físico. Ele se soltou da parede com uma pirueta e caiu meio desengonçado, mas ainda em pé, diante dos dois adultos espantados. O silêncio perdurou, quebrado apenas pela respiração acelerada de Kyle. O olhar de Derek Black ia do garoto em roupas enormes e puídas que arfava no meio da cela para o vulto negro e impassível ainda diante da porta, prestes a bater nela a qualquer momento. Do fundo do capuz, que mais parecia a boca de uma caverna, veio de novo a voz rouca e áspera. Você consegue se enfiar em lugares apertados? Eu já... é... dormi em uma cesta de frutas de mercado, seu Ambrosius, respondeu Kyle. Muito bem, rapaz. Então talvez eu tenha utilidade para um chaveiro com suas habilidades. Ambrosius voltou-se para o guerreiro. Ele é sua responsabilidade agora, Derek de Black and High. Esteja com o chaveiro na lança quebrada. O vulto negro deu as costas para os dois e chamou o carcereiro, enquanto uma das mãos discretamente sondava o interior da capa atrás de outra bolsinha com dinheiro. Capítulo 3 Vila do Magistrado Tírios, Arrabaldes de Togarecó. As histórias que os bardos contavam sobre os assassinatos de grandes líderes sempre se passavam em ambientes luxuosos. Geralmente eram ambientadas em bailes de máscaras com um assassino seduzindo uma nobre, enquanto discretamente envenenava a taça da vítima. Este era o lado glamuroso da profissão, que conquistava plateias em tavernas e cortes. O assassino era sempre visto como uma figura romântica e misteriosa, agindo em um cenário elegante. Não havia nada de romântico e elegante em passar um dia inteiro enfiado em um chiqueiro, escondido debaixo de um cobertor, chafurdando na lama, junto com os porcos. Mas foi a única maneira que Calanar encontrou para entrar na vila do magistrado Tírios e vigiar as atividades do casarão até poder matá-lo. Ele poderia muito bem ter se infiltrado no jantar que o magistrado oferecer a dignitários vindos da distante ragúzia. Mas sua aparência inumana impedia que ele agisse como os assassinos da ficção criados pelos bardos. Calanar era um esvaltar, um elfo das profundezas, e seus traços sobrenaturais se destacavam entre os humanos. Ao contrário dos bronzeados alfares, os elfos que viviam na superfície e tinham traços relativamente humanoides, à exceção das orelhas pontudas, os esvaltares eram brancos como fantasmas e tinham olhos completamente negros por conta de mais de dois milênios vivendo no breu das entranhas da terra. Eram tidos como monstros canibais que atacavam à noite, o tipo de criatura cruel que as avós e babás usavam para assustar crianças mal comportadas. Ser um esvaltar ajudava Calanar a ser contratado como um assassino pela simples má fama da raça. Por outro lado, tornava muito difícil entrar pela porta da frente, como hoje na Vila do Magistrado. Foi uma pena não poder ter acompanhado a comitiva de Ragúzia ou mesmo não ter se passado por um integrante da criadagem de Tírios. O jeito foi encarar várias horas naquele ambiente degradante. Do maldito chiqueiro com os malditos porcos, Calanar observava o movimento da casa à espera do momento certo para agir. Enquanto isso, ele se distraía reestruturando na mente a organização do chiqueiro em si e da vila como um todo. Havia escassez de bebedouros, os porcos se amontoavam e a algazarra aumentava. Havia excesso de funcionários de escravos em funções redundantes. Mais olhos para descobri-lo. Os guardas eram humanos indolentes e despreparados. Ainda bem. A casa tinha uma arquitetura vulgar de ostentação. tipicamente humana. Com colunas e arcos altos, como se a grandiosidade da construção espelhasse a grandiosidade dos moradores, que era nenhuma. Quanto desperdício de espaço aberto traço comum de uma civilização que não vivia confinada a cavernas. Os devaneios de Calanar pararam quando finalmente os cômodos do casarão da vila foram apagados. E mais importante, os aposentos do próprio magistrado mergulharam na escuridão. Mas trevas nunca foram um problema para os olhos de um zaltar. Calanar abriu um sorriso cruel. Após esperar um pouco mais por segurança, era momento de entrar de mansinho. Ele levantou o cobertor e deixou o lodo da pocilga escorrer, enquanto tentava não se sujar mais ainda. Os porcos, já acostumados com sua presença há várias horas, não se agitaram mais do que normal. Calanar levou apenas mais duas fuçadas nas partes íntimas e, após praguejar baixinho e jurar que mataria o primeiro porco que visse fora dali, saiu pelas sombras até o casarão, evitando os vigias indolentes. Foi tão fácil que nem teve graça. Dentro da edificação, o caminho pelos pátios internos e salões estava incomumente escuro, silencioso e desocupado. Aquilo era estranho. Não havia o ocasional achote aceso para iluminar a passagem de o vigia pelos corredores, nem o eventual passo cauteloso dado por um criado para não acordar o dono da casa. Algo ali não cheirava bem, pensou Calanar, e não era ele fedendo a chiqueiro. Os Valtar já contava que teria que eliminar o vigia do corredor do magistrado. Para isso, ele deixou à mão dois pequenos punhais de arremesso, previamente tratados com veneno de mambas chifruda, capaz de derrubar um troll das cavernas de médio porte em poucos instantes. Qualquer humano cairia no piscar de olhos. Atrás da curva do corredor, Calanar notou a silhueta da sentinela envolta em uma escuridão que somente os olhos de um exaltar conseguiriam penetrar. O homem estava estranhamente imóvel. Nenhum guarda deixaria o corredor ser tomado por um breu que facilitaria a chegada de um intruso. E havia um archote curiosamente apagado entre eles, o que tornava a situação ainda mais suspeita. Ao menos, a ausência de luz facilitou a aproximação de Calanar como um gato. Ele chegou ao alcance de arremessar o punhal até notar que não era um homem, e sim uma estátua, e que a porta atrás dela conduzia aos aposentos íntimos do magistrado estava entreaberta. Com os punhais nas mãos, Calanar entrou como uma sombra pelo vão apertado e viu um humano de pé ao lado da cama. Não, não era um magistrado. A visão sobrenatural do esvaltar enxergou a capa típica de um feiticeiro cheia de inscrições arcanas. Surpreso, Calanar hesitou em lançar as armas, um erro que considerou fatal quando o sujeito voltou um par de olhos miúdos e cruéis para o esvaltar. Um encantamento devia ter alertado o homem. Se ele lançasse um feitiço forte o suficiente para vencer a resistência natural, a magia que todo o elfo das profundezas possuía, Calanar estaria morto. Porém, em vez de disparar o encantamento, o feiticeiro ao lado da cama apenas se manifestou em tom de cautela. Eu considero improvável que o magistrado de Togarekó mantenha o esvaltar como segurança. Calanar teria suspirado aliviado ao ver que o homem não lançou um feitiço, se não tivesse perdido o fôlego ao ouvir seu sotaque. Aquele era o carregado assento de Corangar, a nação demônio, o império dos mortos em cujas fronteiras as cidades livres de Togarekó viviam o interno e a aliança. O humano não era um feiticeiro qualquer, mas um mago do poderoso reino de necromantes, demonologistas e afins. Aquilo explicava a estátua do guarda e, como Calanar confirmou com uma rápida olhadela para a cama, também explicava o corpo petrificado do magistrado sobre o colchão. Eu considero improvável que um magistrado de Togarekó mantém um feiticeiro de Corangar como camareiro. O exaltar tentou ganhar tempo com a resposta jocosa. Os punhais continuavam de prontidão, mas ele desconfiava de que o mago tivesse uma resposta mágica, igualmente letal na ponta da língua. Aquele seria um duelo de reflexos que Calanar queria evitar, mas precisaria vencer caso acontecesse. O humano, careca no topo da cabeça e com aquele olhar malévolo, permaneceu imóvel, igualmente de prontidão e parecia tão cauteloso quanto Calanar diante do impasse. Ele voltou a falar e, ainda bem, novamente não proferiu um encantamento. Diante de todas essas hipóteses improváveis, creio que o mais provável seja estarmos aqui com o mesmo objetivo. Ele acenou ligeiramente com a cabeça para o homem sobre a cama, mas não tirou os olhos dos punhais de Calanar visivelmente preocupado e continuou. Essa situação não precisa piorar. O feiticeiro fez uma pausa. Meu nome é Agnor, arquimago de Corangar. O feiticeiro deu ênfase ao título como forma de intimidar os Valtar, apesar de ele já ter percebido seu posto e origem. Enquanto falava, Agnor manteve os olhos fixos na criatura armada, capaz de lançar aqueles punhais a qualquer momento. Entre todas as dificuldades que ele pensou que encontraria ao invadir a vila de Tyreus para matá-lo, esta certamente não estava na lista. O elfo das profundezas, porém, parecia ter vindo aqui com a mesma intenção. Agnor torceu para que os Valtar tivessem entendido o seu rápido aceno para o magistrado, que acabara de ser petrificado. Aquele mesmo feitiço estava na ponta da língua. Entretanto, os Valtares possuíam uma resistência à magia fora do comum e seria necessário alterar o encantamento na hora, mudar a introdução das palavras, reconfigurar as forças arcanas por trás da magia. Era um processo que tomaria tempo e concentração, luxos que Agnor não poderia se dar diante de dois punhais que pareciam ter endereço certo, seu corpo. Sim, não há razão para a situação piorar, respondeu o Valtar, que a seguir se identificou. Meu nome é Calanar e acho que você é o motivo de eu ter vindo aqui prestar uma visita ao magistrado. Ele se lembrava de ter ouvido Ambrósios falar algo sobre tios e estar prestes a assinar a extradição de um feiticeiro, o que ia contra seus interesses. O credo dos assassinos dizia que a motivação de um cliente não importava, mas Calanar sempre gostou de saber por que deveria matar alguém. Informação em excesso poderia causar a morte, porém, a desinformação também era um caminho rápido para a cova. Conhecimento era uma faca de dois gumes e Calanar preferia estar armado com todos os fatos, por mais perigosos que fossem. Se Ambrósios tinha interesse no humano careca, era melhor mantê-lo vivo, desde que ele não começasse a entoar alguma magia. Agnor apertou os pequenos olhos cruéis, ainda fixos no esvaltar. Você não teria sido mandado aqui pelo Ambrósios, teria? Calanar respirou o fundo, era agora ou nunca. Teria que apostar o sigilo profissional. Sim. Então estamos aqui pelo mesmo motivo. Agnor não disse mais nada. Na verdade, ele estava prestes a ser extraditado de Tolgarecol a mando do magistrado, o que prejudicaria os planos de Ambrósios para o feiticeiro. Agnor tinha que permanecer nas cidades livres por mais tempo. Talvez Ambrósios tivesse explicado esses detalhes para o assassino os voltar, mas como o misterioso homem de preto negociava em segredos e tramas, não convinha falar mais do que o necessário. Depois do que pareceu ser uma eternidade, os dois relaxaram um pouco ao mesmo tempo. Calanar abaixou levemente os punhais e Agnor ficou menos rígido. Houve um prolongado silêncio enquanto o mago e o assassino, ainda sob uma trégua tensa e hesitante, consideravam o que fazer a seguir. O momento de indecisão foi interrompido pelo som de passos no corredor. Calanar arriscou olhar para trás, pela fresta da porta por onde entrou e viu dois guardas que avançavam pelo corredor escuro, com tochas na mão. Guardas atraídos pela escuridão fora do comum que o feiticeiro certamente provocou para poder invadir a vila. Agora, aquela situação estranha fazia sentido. Nunca mande um mago fazer o serviço de um assassino. Ele teria que esclarecer os fatos com Ambrosius. Calanar voltou-se para Agnor, que ainda permanecia tenso e hesitante ao lado do leito do magistrado e balbuciou. Guardas, dois, meio do corredor. O feiticeiro concordou com a cabeça, saiu de trás da cama e cruzou o aposento até parar perto do esvaltar, que observava a aproximação dos homens. Calanar, então, se posicionou atrás da porta com os punhais em riste e Agnor ensaiou um gesto mágico. Os passos pararam subitamente e um dos guardas deixou escapar um suspiro de susto mais alto do que gostaria. É o Jonas! O homem tinha reconhecido o colega petrificado diante da porta. Calanar ouviu a retomada dos passos, agora rápidos e se afastando, o que significava que os vigias covardes sequer foram verificar os aposentos do patrão. Realmente, aqueles eram os guardas mais indolentes e despreparados que os valtar já tinha visto. Eles não podem alertar a vila, murmurou Calanar e, sem esperar resposta, e rompeu pela porta. O assassino notou que um dos guardas ainda recuava diante da visão da estátua, mas o companheiro já estava em franca correria pelo corredor. A luz da tocha dançava em sua mão e lançava sombras frenéticas nas paredes. O vigia fujão estava distante demais para o arremesso do punhal, ao contrário do colega espantado ali na frente que recebeu um golpe fulminante no peito protegido por uma loriga de couro leve. Um guarda está escapando! Agora o alerta de Calanar saiu alto e urgente. Agnor saiu do quarto e passou pelos valtar no corredor. O vigia em fuga, porém, fez a curva lá embaixo. O mago e o assassino se entreolharam com uma expressão de frustração e raiva e desandaram a correr atrás do homem, que já berrava para chamar os colegas. Agnor e Calanar praguejaram cada qual em sua língua nativa. Eles dispararam o corredor afora e quando chegaram a um pátio interno viram o guarda fujão reunido com mais dois seguranças da vila. Os três homens ficaram sem ação ao ver um estranho em uma capa de feiticeiro e principalmente a notar a aparição quase sobrenatural de um esvaltar, branco como um fantasma, reluzindo sob o pálido luar que banhava o pátio. Calanar aproveitou o susto que sua figura geralmente provocava e lançou o segundo punhal. A arma encontrou abrigo no pescoço desguarnecido do vigia fujão que desmoronou no mesmo instante. Um dos guardas começou um escarcel e recuou bastante enquanto o homem que sobrou arremessou sem muita convicção um pilo na direção de Calanar. O esvaltar, porém, já havia disparado contra as seguranças. Ele rodopiou o corpo e viu a pequena lança passar inofensivamente pelo ombro e terminou um movimento ágil cravando uma pesada adaga embaixo do queixo do guarda. Atraídos pela gritaria do único segurança sobrevivente, que também arremessou seu pilo, mas acertou o colega já morto que Calanar usara rapidamente como escudo, vários homens armados começaram a surgir dos quatro cantos do pátio. Assim como os demais vigias, todos portavam pilos e gládios e se protegiam com lorigas de couro leve. Naquele instante, Agnor se abaixou e meteu a mão espalmada na terra batida do pátio. Um pilo se cravou perigosamente perto dele, mas o feiticeiro não se abalou, imerso que estava em pleno encantamento. A língua de Corangar ecoou, enquanto Calanar sacava duas roupeiras esvaltares e rodopiava para escapar dos pilos arremessados pelos oponentes. Eram oito guardas ao todo. Porém, muitos hesitaram em tomar uma atitude mais corajosa do que lançar os pilos ao ver os corpos dos companheiros mortos e os voltar se esquivando de maneira impossível. Finalmente, um grupo maior avançou, encorajado pela superioridade numérica e pelo berro daquele que talvez fosse o líder. Mas o ímpeto dos guardas arrefeceu quando surgiu, no meio do pátio, um imenso elemental saindo da terra batida. O humanoide composto por pedras do subsolo tinha a altura de um homem e meio e provocou o recuo dos mesmos vigias que haviam sido tomados por uma coragem repentina. O mais bravo, aquele que havia incitado os demais, aproximou-se de Calanar e foi recebido com duas estocadas tão rápidas no peito e no pescoço que nem chegou a completar o último passo. O homem apenas cambaleou e caiu para trás. Aquela altura, metade da casa resolveu acordar e dar as caras nos acessos ao pátio interno. Criados, escravos e até alguns familiares de Tírios, incluindo duas crianças onolentas, vieram ver o que estava acontecendo. Calanar e Agnor trocaram um olhar cruel. Pouco tempo depois, no topo de uma pequena elevação próxima, Calanar e Agnor observavam a vila em chamas. O que sucedeu ao impasse no pátio foi um banho de sangue. Cientes de que não podiam deixar testemunhas, um feiticeiro e, sobretudo, um esvaltar seriam facilmente descritos para as autoridades de Togarekó. Os dois, acompanhados pelo elemental, massacraram os habitantes da vila. Paredes de pedra foram erguidas magicamente por Agnor para impedir a fuga dos moradores, enquanto Calanar e o monstro rochoso enfrentaram os soldados amadores. Por fim, os três chacinaram os familiares, os criados e os escravos do magistrado Tirius, um por um, e atiaram fogo na vila para dificultar qualquer investigação. Não sobrou viva alma. Nem os porcos que o assassino esvaltar fez questão de voltar para matar, já quase saindo do complexo sob o olhar incrédulo de Agnor. Após alguns momentos observando o incêndio, Calanar rompeu o silêncio. Bem, missão cumprida. Mas acho que agora cada um de nós tem que seguir seu rumo. Não vai pegar bem se chegarmos ao mesmo tempo a Tolgaricol, vindos desta direção específica. Amanhã a cidade estará empolvorosa por causa disso aqui. O esvaltar acenou com a cabeça para o incêndio ao longe. Eu vou entrar pelos portões de Col. Sugiro que você entre por Tolgar. O mago quase havia colocado a missão a perder ao apagar as luzes do casarão de maneira suspeita e amadora. Calanar não queria ser preso em Tolgaricol por causa do homem. O certo seria matá-lo. Mas Agnor claramente tinha sido o motivo para Ambrosius mandar assassinar o magistrado. Além disso, o feiticeiro corangariano deu a impressão de ser um geomante muito poderoso. Ele poderia ser útil para seus planos. Vá na frente, então, respondeu Agnor. Eu me encontro depois com Ambrosius. Ele vai ficar contente por me ver vivo. Como se suspeitasse que o elfo das profundezas havia considerado matá-lo, Agnor tratou de usar Ambrosius como um trunfo e garantia de segurança. Se ele deixasse claro que tinha costas quentes, Calanar, obviamente um pau mandado, não iria contra a vontade do poderoso patrão. Os dois hesitantes na despedida, um sem querer dar as costas para o outro e, por fim, mago e assassino tomaram direções diferentes, cada um olhando de lado para o companheiro que partia. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.